Eu acho que todo cantor tem um prazer muito grande de cantar essa música Uma coisa, um prazer muito especial E principalmente quando a gente tá fora do Brasil Esse prazer é muito maior de cantar essa canção Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato e zoninho Vou cantar-te os meus versos O Brasil, samba, rica Rambolim, fifa, ginga O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Brasil Oh, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei com o do condado Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Brasil Oh, 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 essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem E onde a lua vem brincar É onde a lua vem Esse Brasil lindo e trigueiro Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba É onde a lua vem É onde a lua vem Pra mim Pra mim Pra mim É onde a lua vem Lindo e trigueiro É o meu Brasil, brasileiro Terra de samba e ponteiro Brasil 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 Brasil